Duas vezes já caminharam demais. Duas vezes? Eu não senti desculpa, amor. Não vai conseguir tirar a bola. Já era. Tem um negócio agarrando ali. E ele não tá vendo a placa, ele já tá em cima do meio. Já era, filho. A gente trata a Marminha assim na Austrália, porque ele já... Estamos aí colocando. A menina da fábrica, né? A outra... Olha, caiu o dedo da água. Nossa senhora, olha lá. Não, vai embora. Puta que pariu, gente. De onde que saiu essa mulher, gente? Ela ia tirar o carro. Nossa, gente de Deus. Não, mas ela vai... Ajuda a gente. Não dá não, senhora. Ela tem que ir pro canto lá, ó. Olha lá, esse cara vai ajudar. Vai pro canto. Puta que pariu. Você deu sorte. Vou ter que mandar pra televisão esse vídeo. Que horror. Não, ela deu sorte demais. Ela foi tirar o carro. Você imagina o jeito que ela tá. Tá horrorizada, gente. O carro dela tá aí. Ah, já é. Aí ela querendo tirar o carro, eles desesperaram. Tira isso aí. Tira isso aí. Tira isso aí. Tira, vai. Tira isso aí. Tira isso aí.